A Polícia Civil continua ouvindo familiares dos pais da criança com paralisia cerebral, vítima de ofensas nas redes sociais que teriam sido praticadas pelo próprio pai. A doutora Aline Lopes, que é responsável pela investigação, ela está comigo aqui via internet e vai trazer mais detalhes. Doutora Aline, muito boa tarde. Boa tarde, Alô Ares. Bom, esses depoimentos já acrescentaram o quê? O que a polícia já tem sobre esses depoimentos, delegada? Bom, nós temos formado convicção a respeito de fatos inicialmente denunciados, a respeito principalmente das denúncias de estelionato, de que o Igor usava a imagem da filha para comover os seguidores, para afirmar que tinha necessidade de comprar algo ali destinado a ela, e quando, na verdade, isso se tratava de um combinado ali entre ele e a mãe apenas para chocar, para comover os seguidores e arrecadar dinheiro. Durante a oitiva dele, ele confirmou algumas dessas nossas suspeitas e não soube explicar a destinação de dinheiro, que foi parte de uma dessas ações que ele realizou para arrecadar, usando a deficiência da filha. Delegada, tem casos que me parece que já caracterizam ameaça, por exemplo, tem o caso da mulher, de uma empresária de Anápolis, que doou uma geladeira, que ele estava pedindo na internet, e mesmo ela doando a geladeira, ele continuou fazendo pedidos de dinheiro para comprar essa geladeira. E aí, quando a mulher, a empresária, foi questionar, peraí, mas eu já te dei a geladeira, aí começou uma outra história que caracteriza crime também? Conta para a gente como é que se deu isso. Exatamente, ele, na verdade, tudo começou quando ele e a mãe da criança simularam ali uma briga e que ela teria deixado a casa e levado a geladeira, deixando a filha sem a geladeira. E por isso ele abriu uma live nas redes sociais dele, informando isso aos seguidores, que a filha estava sem geladeira e que ele precisava, então, de doações para comprar essa geladeira. Uma seguidora se comoveu por ser mãe sola, ela ficou muito comovida com aquela situação e resolveu doar uma geladeira que ela tinha na loja delas, que não estava sendo usada, uma geladeira muito conservada. E ela fez a doação, mandou entregar por conta própria na casa dele, ela tinha o endereço porque já tinha feito parcerias de trabalho com a genitora. E ele, mesmo tendo recebido essa geladeira, ele continuou arrecadando doações. E quando ela questionou esse fato a ele, ele a ofendeu, passou a ameaçá-la, fez piadas com ela ali durante uma das publicações dele, incitando os seguidores até a destruir a loja dela. Isso caracteriza algum crime? Isso pode ser típico de algum crime em relação a ele? Nós estamos incluindo esse fato dentre as denúncias das quais ele é investigado sobre o estelionato, porque ele enganou todos aqueles seguidores, ele teria enganado todos os seguidores, dizendo que havia uma necessidade, quando não era verdade, aquela mudança dos pais ali, foi tudo combinado entre eles, não teve briga nenhuma, foi tudo acertado. Mas eles estavam tão acostumados a usar a imagem da filha para pedir dinheiro, que eles usaram aquela necessidade dela, vou me mudar, então vamos comprar outra geladeira. Usaram isso para comover os seguidores e enganá-los, né? Dizendo que aquela era uma necessidade para a Sofia, quando não era. E enganaram, inclusive, essa seguidora que fez a doação. Outros seguidores que doaram dinheiro para essa compra dessa geladeira também procuraram a polícia, estão sendo ouvidos ainda hoje. E até hoje ele não comprou geladeira, ele não soube explicar qual a destinação que ele deu a esse dinheiro. E ele também filmou essa geladeira, né? Segundo os depoimentos que nós colhemos, ele filmou essa geladeira que foi doada pela seguidora, como sendo uma geladeira que ele havia comprado com o dinheiro doado pelos outros seguidores, né? Então, todas essas questões estão sendo apuradas minuciosamente no inquérito, a fim de que a polícia decida, né? Consiga formar convicção por quais crimes ele cometeu. Delegada, até agora se fala em pelo menos cinco crimes. Que crimes são esses que o Igor pode ser indiciado? Inicialmente, ele foi denunciado à polícia, o inquérito foi instaurado pelos crimes de maus tratos, constrangimento de criança, causar esse constrangimento à criança através das redes sociais, pela incitação e a prática de discriminação contra pessoas deficientes, pelo desvio de dinheiro de pessoa deficiente, e também pelo crime de estelionato. Delegada, em relação à mãe da criança, foi ventilada a informação de que ela teria, inclusive, utilizado dinheiro doado para a criança para fazer procedimento estético, plástico, essa coisa toda. Ela divulgou vídeo meio que debochando dessa história. O que a polícia já tem sobre a mãe da criança? A genitora foi ouvida e ela realmente nega ter feito qualquer cirurgia plástica, ela confirma ter feito um procedimento de rinomodelação e que esse procedimento teria sido feito através de parceria, que a profissional ofereceu esse procedimento a ela em troca de divulgação. Nós temos uma outra informação de que ela teria, sim, pago por esse procedimento uma parte, uma parcela do pagamento, um valor menor do que o valor de mercado, e essa seria a parceria, mas isso ainda vai ser confirmado através dos depoimentos. E no depoimento da genitora, ela afirmou que apresentaria provas das alegações dela, mas, no entanto, até o presente momento ela não apresentou nenhuma dessas provas. Ela pode ser indiciada também? O que a polícia sabe até o presente momento, que ela não apenas se omitiu diante das publicações do Igor, em que ele debocha da criança, que ele ofende pessoas deficientes e todas as outras ações das quais ele é investigado. Havia um acordo entre eles. Tudo que foi feito pelo Igor foi combinado com a Ana. Os dois agiram ali no mesmo intuito, havia ali um combinado entre os dois, tudo em volta de um maior engajamento, para conseguir um maior engajamento e um maior retorno financeiro. Não tem nada que ele fez que não foi combinado com ela, que não foi acertado com ela. Os dois, inclusive, são representados pelo mesmo advogado. Então, eles não têm briga nenhuma entre eles, como eles encenavam ali para o público. Eles faziam o roteiro dos vídeos que eles publicariam na internet, um participando do roteiro do outro. O Igor fazia o roteiro dos vídeos que ela ia publicar, ela dublava os vídeos dele. Então, ali há um conluio entre os dois. Então, provavelmente, os crimes pelos quais ele está sendo investigado, ela também vai ser, se ele for responsabilizado, ela também será. Para a gente encerrar, delegada, no meio dessa história toda, que às vezes eu paro, parece que, não sei se a senhora tem essa sensação, parece que a gente está assistindo um filme, uma história, que é tão absurdo. Eu não sei se é porque a gente se comove tanto com crianças que têm um problema de saúde, com pais que sofrem, que têm mudança de cidade, em busca de tratamento. A gente acompanha tantas histórias tristes envolvendo crianças que realmente têm problemas e dependem de um atendimento especial. Essa criança realmente tem. No meio dessa história, como está a criança e qual é o futuro dessa criança, levando em consideração a parte policial? A criança está sob a responsabilidade da avó paterna, que é a familiar que tinha mais proximidade com ela, por isso foi deixada com a avó paterna. Aparentemente, a criança está bem cuidada, fazendo os tratamentos que ela já fazia e acredito que o Conselho Tutelar está acompanhando também, então acredito que, nesse momento, ela está fora de risco. Muito embora ela tenha sido, por muito tempo, submetida a um ambiente tóxico, em que ela era submetida a presenciar um ambiente com gritos, com uma violência que, apesar de ser combinada entre os atores ali, o pai e a mãe, com ela não era combinado. Então, para ela, ali, é indiferente se era um combinado entre eles, se era uma simulação, um roteiro previamente acertado. Na minha opinião, ela estava ali submetida a um ambiente de gritos e, conforme nós apuramos, ela tinha, sim, a capacidade de perceber aquele ambiente em que ela era submetida. Antes de despedir da delegada aqui, Tayronio, eu queria até fazer uma colocação. Eu já passei dos 50 anos, a delegada tem uma certa experiência também na área policial, você que está em casa. A gente tinha, na nossa época, a delegada certamente tem inspirado um grande delegado, uma grande delegada, um jurista, alguém da família. A gente tinha um ídolo, a gente tinha ídolo, tinha pessoas que a gente imaginava, nossa, eu quero chegar onde essa pessoa chegou. Eu sempre sonhei, me inspirando, seja religiosos, políticos, empresários. A gente tinha pessoas que nos inspiravam. Essa geração, daqui a um tempo, quem era seu ídolo? O Igor. Que Igor? Aquele que fazia... Gente, olha essa geração, realmente, se a gente não tomar cuidado, essa geração está num caminho fora de controle. Olha os ídolos dessa geração. Carlinhos Maia, Vitube, Igor, olha os ídolos dessa geração. Então, realmente, não é chatice, não é nada de moralista, nada disso não. A gente precisa repensar o que nós estamos fazendo dessa geração, porque está difícil. Delegado, eu queria agradecer a sua participação, parabéns aqui pelo trabalho. Aqui é o tipo de história que a gente ouve, a gente acompanha, busca informação, mas parece que a gente demora a acreditar que seres humanos, pai e mãe, têm capacidade de fazer um negócio desse com a criança. Mas fazer o quê, né? Muito obrigado, viu, delegada? Parabéns pelo trabalho. Obrigada, estamos à disposição. Muito obrigado mesmo. Então, você concorda? Todos nós, né? Todos nós sonhamos, né? A gente tinha alguém, né? Seja um líder religioso, um empresário, um político, alguém da família. Eu quero crescer e ser um veterinário. Quero crescer e ser um médico. Quero crescer e ser um advogado, igual fulano, igual beltrano. E essa geração quer ser digital influencer. Gente, onde nós vamos parar com tudo isso? Parece que a gente tem pessoas e tem, inclusive, um digital que tem aí mais de quase 2 milhões de seguidores. Ele é do Nordeste, que tem uma criancinha que fica lá fazendo piada. Ele fazendo, inclusive, a menina, ela é chamada a menina de gordinha, aquela coisa toda. Fazendo piada. Tem quase 2 milhões de seguidores. A pessoa ri daquilo, ri do deboche contra uma criança. É isso que a gente quer para a nossa sociedade? É esse tipo de geração que a gente quer? A gente precisa repensar muito, muito quem são os nossos ídolos e os ídolos dos nossos filhos.